Olá Bruno, olá Natália, pois é, as inscrições para o vestibular da UES só pela internet e claro, vale para as unidades de Fortaleza e também do interior do estado onde a universidade está presente. Pois é, essas inscrições pela internet, para dar mais detalhes sobre isso, vou conversar aqui com o Sr. Fábio Perdigão, ele é o presidente da comissão do vestibular. Sr. Fábio, as inscrições só pela internet, então as pessoas devem procurar o site da instituição. Sim, a UES há muitos anos só faz a sua inscrição pela internet, isso é um processo que é muito rápido, muito fácil, os candidatos têm uma facilidade muito grande de preencher um formulário, se ele for isento de taxa de inscrição ele não precisa emitir o boleto e se ele for pagante ele emite o boleto e tem até o primeiro dia útil após o término das inscrições para pagamento da taxa de inscrição. É bom que ele fique bem atento para completar todo o processo direitinho, pagar as taxas e validar essa inscrição. Isso, a validação dos pagantes é com o pagamento do boleto. A validação dos não pagantes, dos isentos, é apenas com o preenchimento da ficha de inscrição e o envio pela própria internet. Algumas pessoas têm dúvida quanto à questão da nota do Enem, é bom deixar bem claro se é a questão da interferência da nota do Enem ou não para o vestibular. É, nosso processo é independente, nós fazemos uma prova de primeira fase e fazemos uma prova de segunda fase, a prova de primeira fase vai ser no dia 15 de novembro, no feriado, né, do 15 de novembro e a prova de segunda fase no dia 5 e 6 de dezembro. O nosso processo é todo independente. Lá no final do processo, depois de encerrar a matrícula, chamado todos os classificáveis, caso haja vagas remanescentes, isso acontece às vezes em alguns cursos do interior do estado, né, que a concorrência às vezes é muito pequena, curso de física, matemática, que o pessoal tem mais dificuldade. É importante, caso haja vaga, a gente chama, abre uma chamada pública e as pessoas apresentam a nota do Enem para completar essas vagas.